Mais uma noite sem você Eu não vou não seguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você se triste O que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Cadê o povo animado Do Aparecida Setaneja Com a gente assim Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar É, fui mais um Da sua vida Pra você Não importa Como estou Feito uma bala Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande dor Você foi O caminho A luz O inferno Veneno A cruz O amor Que perdi Sem querer Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Em que você me beija Toda a tristeza Chega ao fim Com uma fogueira acesa Ardendo e queimando Dentro de mim Diz que eu sou seu amor Que meu amor Que meu amor você é Encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo Da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Da nossa caioca Dá-me asas Meu Deus Pra voar Navegar nesse mar De ilusão Quero amor Muito amor Pra amar Que me faça Vibrar de emoção Emoção da vida Vida dividida Que acima de tudo Deu vida a você Pra viver a vida Vida dividida Que acima de tudo E trouxe você Vida dividida De que forma Vai sobreviver Essa flor Que meu Deus Fez nascer Se os olhos As vezes não dormem Na esperança De um novo dia Vida dividida Vida dividida Vida dividida Vida dividida Que acima de tudo Deu vida a você Me trouxe você Me trouxe você Mandando um beijo Pra Meire e pro Mário Vida dividida Viva Vivo do calor Dos seus abraços Meu amor O que é que eu faço Dessa vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra Saudades Desamar Meu destino É sofrer Viver Dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu beijinho quero agora o seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola sente falta de você Eu fosse você, eu vinha cantar com a gente Vamos lá, adoro essa música Vivo do calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Eu sei que o cidadão Mas meu beijinho quer agora o seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer Por que você foi embora se até minha viola sente falta de você? Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer Por que você foi embora se até minha viola sente falta de você? Isso é Soraya! Por te amar Toda noite eu fico pensando, chorando, não querendo acreditar Por te amar Toda noite eu lembro nosso último encontro, isso é pra mim um grande martim Por te amar Toda noite eu quero encontrar alguém que possa e consiga ao menos explicar Por te amar Toda noite eu quero acreditar que você está por perto e vai chegar por aqui Por te amar, choro Toda noite eu chamo por você Por te amar, choro Toda noite eu chamo por você Por te amar Toda noite peço que uma luz me apareça e me diga que estou eu Por te amar Sei que é impossível, mas quem sabe com o tempo eu consiga entender o porquê Por te amar Você sabia o quanto eu te quero e devia me levar com você Por te amar Sei que está errado o que penso, mas queria dizer olhando no seu olhar Por te amar, choro Toda noite eu chamo por você Por te amar, choro Toda noite eu chamo pelo amor Que eu queria só pra mim Que eu queria só pra sempre Que se foi pra nunca mais Mas vou te amar eternamente É difícil poder explicar Como é forte essa dor Te quero muito mais do que quero viver O amor que me esporte nunca vou poder dar Não sei como dizer Não sei como explicar Eu vivo, mas não sinto Eu preciso acordar Meu Deus, preciso acordar Te posso acreditar que sonhei Te posso acreditar Meu coração tenta me conduzir Para que eu possa aceitar Não quero aceitar Não quero aceitar O total eclipse do amor Hoje vou pensar Como posso viver Como abrir o meu coração Não quero aceitar O total eclipse do amor Por te amar, choro Toda noite eu chamo por você Por te amar, choro Toda noite eu chamo pelo amor Que eu queria só pra mim Que eu queria só pra sempre Que se foi pra nunca mais Mas vou te amar eternamente É difícil poder explicar Como é forte esta dor Te quero muito mais do que quero viver O amor que me esporte nunca vou poder dar Não sei como dizer Não sei como explicar Eu vivo, mas não sinto Eu preciso acordar Eu tô sentindo acordar Me faz acreditar 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 Meu coração tenta me conduzir Para que eu possa aceitar Quero vacilar Eu tô sentindo acordar O total eclipse do amor Hoje vou pensar Como posso viver Vou abrir o meu coração Não quero aceitar Total eclipse do amor Total eclipse do amor Tô com o eclipse do amor Saudade da sanfona do seu Mário Zan Sanfona do Mário Zan era bom demais Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrato o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrato o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque seu rosto se tristece E eu não quero ter você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o seu pranto Volte de pressa antes que seja pior Tire da vida o que a impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Tenta me agarra no chão Tô tão gostoso Tô pega fogo É demais essa mulher Chora na sanfona Chora na sanfona E eu me amarrei Mudado nela A noite inteira Ela, ela, ela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Hoje eu tire por cá, vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrebiar Hoje a gira e foca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dó de mim, cava não cava assim Tão fácil, fácil Quando eu entrar no pó, a boeira vai subir Seu foneiro vai gritar, porque o que não balança Até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar O forró vem friozinho O latino é bom demais, eu que não sou nada bom Puxou logo uma pra trás, enquanto tiver suor E ele não vira pó, pode amanhecer o dia E ele não vira pó, pode amanhecer o dia Hoje a gira e foca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai, ai, ai Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrebiar Hoje a gira e foca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dó de mim, cava não cava assim Tão fácil, fácil Hoje eu tô com dó de mim, cava não cava assim Tão fácil, fácil Tchau 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 Tchau